Mesmo depois de muito tempo no centro, a zona 40 ainda divide opiniões de motoristas e motociclistas. O pessoal anda muito rápido, né cara? Hoje, quando dói no bolso mesmo, aí eles têm mais consequência dos treinos. Não vale muito a pena não, né? Atrapalha muito o trânsito. E se fosse uma zona um pouco maior, 50 ou 60, ajudaria melhor, né? A zona com velocidade controlada, implementada em 2016, se mostrou eficaz na redução do número de acidentes na região central da capital. A zona 40 se estabeleceu nesta área central justamente devido ao alto índice de severidade, ou seja, a gravidade do sinistro de trânsito. Enquanto o número de acidentes cai, o número de multas só aumenta. Só para que se tenha uma ideia, de janeiro a outubro desse ano, mais de 135 mil multas foram aplicadas. Somente aqui, na região central da capital. Desde que foi criada, a zona 40 não somente multou os motoristas em fratores. Ela ajudou a diminuir as mortes causadas por acidentes de trânsito no centro. Infelizmente, as mortes ocorrem pela imprudência humana, pelo comportamento que não respeita a vida. Apesar da sinalização existir, apesar da penalidade ser aplicada, ainda assim, nós temos condutores que desrespeitam a sinalização, desrespeitam a legislação e ocorrem os sinistros graves com mortes. Em 2013, antes da implementação do sistema que reduz a velocidade dos veículos, cinco pessoas morreram na região central. Depois da implementação, em 2021, o motociclista morreu, após furar o sinal vermelho a 70 km por hora. A única morte registrada nos últimos sete anos. Hoje, a zona 40 conta com radares que ficam na Avenida Araguaia com a Rua 3, Rua 3 com a Tocantins, Avenida Paranaíba com a Goiás e na Paranaíba com a Tocantins. O gerente de trânsito da Secretaria de Mobilidade de Goiânia defende que o mesmo sistema de redução de velocidade da zona 40 do centro seja implementado em outras regiões da cidade. Houve estudos, inclusive, para aumentar ainda na área central a zona 40. Mas é possível, sim, em outras regiões da cidade, nas regiões norte, região leste, até mesmo na região central, outras áreas que podem ser estudadas para aplicar a zona 40. Obrigado. Obrigado.